Recebidos com a participação especial do Heitor Eu sei que muita gente tem dúvida, não precisa do endereço, tá? É só o endereço da caixa postal que tá aqui embaixo E são os nossos recebidos de hoje E conhece bem meu gosto, porque eu amo argolinhas Essa é a minha cara, impossível Uma coisa muito necessária Na minha casa tem torneira? Tem, mas é uma dessa, eu nem sei como que... Ai, dá pra ficar fazendo assim, ó E vamos ao momento fofura, eu não sei o que tem aqui Mas esse aqui é pro Heitor e a gente fica mais feliz pelos nossos filhos que pela gente Então vamos pro próximo Azulinho Vem, só que o Heitor tá sem croquezinho Ai, pijama Eu acho que é um pijama, ou é um conjunto de moletãozinho Peraí, gente Mais um conjuntinho Pera Isso aqui é coisa Ai, que poquinha Que poquinha Vocês também são muito práticas Gente, eu sou muito do mato Eu tava tentando ler e entender se isso era realmente um cano de gás É realmente um cano de gás